E aí pessoal, beleza? Bom dia! Estou aqui hoje para passar uma experiência para vocês aqui. Vai ser minha primeira pedalada usando pedal clip de speed. Eu tive que fazer essa mudança para usar o pedal de mountain bike que eu estava usando antes. Eu peguei e comprei o pedal de mountain bike e coloquei para poder usar a mesma parte de mountain bike e dar uma economizada. Mas eu tive que mudar porque comecei a sentir muita dormência no pé. Começou a me machucar, começou a incomodar. Aí com base no que eu vou perceber hoje, eu vou passar uma opinião para vocês. Para quem tem aquela dúvida que eu vejo aí no YouTube, muita gente perguntando nos outros vídeos. se pode usar o pedal de mountain bike na Speed. Poder pode. Eu usei durante um ano e quatro meses. Agora, se é viável, se compensa, se a pessoa está buscando performance, se a pessoa está só querendo passear. Qualquer situação. Eu ainda não pedalei com pedal de Speed, pedal clip de Speed. Estou saindo de casa agora. Estou aqui no parque de posição de Barbacena. Hoje já está um dia bonito para caramba. Vou dar meu pedalzinho de uma hora aqui agora e já retorno com a opinião para vocês aí. Sim, acho que vai ser bem válida porque como vai ser baseada no uso né. Eu usei o outro durante um ano e quatro meses. Vou usar esse hoje. E acredito que nesse uma hora aí de pedal eu já consegui perceber a diferença. Porque no outro já me dava dormência nesse pouco tempo. E eu sei que é por causa do pedal e a bike, porque na mountain bike a mesma sapatilha não me dá dormência nos pés. Somente na Speed. Beleza? Bora fazer um treinozinho aí e já volto aí. Hoje também estou estreando a sapatilha de Speed. Como eu usava sapatilha de mountain bike. Comprei essa aqui. Hoje eu vou estrear ela. Starkin e Speed são diferentes do Starkin de mountain bike. Tem uma plataforma bem maior. Vou aproveitar e estrear essas meias muito loucas aí. Eu achei bem diferente. E aí pessoal cheguei novamente aqui no parque de posições. Agora é hora de responder a pergunta título do vídeo aí né. Só para completar a informação antes desse da bike aqui. O que eu notei diferente do pedal de mountain bike? O pé passa bem mais rente ao pé de vela. Podem ver? Isso sim gerou uma estranheza. Mas assim é questão de costume né. Eu acredito que seja normal. Outra coisa também que é diferente do pedal de mountain bike. É na hora de esclipar. Você tenta esclipar. O pé meio que bate. Então você tem que esclipar com o pedal para frente. Ou com o pedal para cima. Fica mais fácil. Se você tenta esclipar com o pedal para baixo aqui. Ele pega ali no pé de vela. E fica meio difícil de esclipar. Faz isso aqui ó. É meio estranho. Então com o pedal para cima. Ou com o pedal para frente. Eu achei melhor. Vou parar aqui agora. Fazer as considerações finais. Logizinho veloce aí. Descansando novamente. Vou sentar aqui. E responder a pergunta título aí né. Se pode ou não usar o pedal de mountain bike na Speed. Pessoal poder pode. Eu usei durante um ano e quatro meses. Fiz essa troca aqui agora. Porque estava sentindo dormência no pé né. Aproveitei uma oportunidade. Eu ganhei esse pedal de Speed. Até agradecer a pessoa que me deu aí. Falar que estou bem satisfeito. Obrigado mesmo. E vou falar o nome que eu acho que não tem necessidade. Ele vai estar assistindo. Sabe quem que é. Em relação ao pedal de mountain bike pessoal. Se você pode usar pode. Mas se você está buscando performance. Ou um pouco a mais de conforto na Speed. Eu acho melhor você migrar para um pedal de Speed. Fiz o pedal de uma hora aqui. É um pedal que. Um giro que antes. Que o pedal de mountain bike. Já me dava um certo desconforto. Dava uma dormência no pé. Hoje eu não senti. Tentei pedalar um pouquinho mais forte. Para forçar essa dormência. E graças a Deus não doeu. A explicação para isso. Segundo a minha percepção né. É o que eu acredito. Vou tirar até a sapatilha aqui. Vou mostrar para vocês aqui. O que que é. É essa área. De contato maior aqui ó. Do taquinho. Do pedal de Speed. É bem maior do que só aquele clipezinho. Do pedal de mountain bike. Então eu acho que é por isso que. Não dá dormência. Outra coisa que eu percebi também. Que eu achei bacana. Aqui para pedalar em pé. Ficou muito mais fácil. Eu achei bem mais. Mais prático pedalar em pé. Com esse pedal de Speed né. E o taquinho de Speed. Do que eu pedalava antes. Que o taquinho de mountain bike. Com o taquinho de mountain bike. Que eu pedalava em pé. Mas eu não senti muita firmeza. Esse aqui. Eu senti bem mais firmeza para pedalar. Fora o fato de estar clipado né. Da impressão que você está pisando. Num pedal plataforma. Então assim. Seu pé fica mais apoiado. Achei bacana demais. Então pessoal. É isso. Se você quiser usar o pedal de mountain bike. Na Speed. Pode né. Para você economizar. Dinheiro. E usar uma sapatilha só. As vezes como eu. Quando eu comecei. Você não estava com condições. De ter duas sapatilhas. É mais fácil. Você conseguir um pedal de Speed. Barato. De mountain bike. Barato. Deixar na Speed. E usar a mesma sapatilha. Mas se tiver condições. Antes de usar um pedal de Speed. Bem melhor tá. Achei assim. A experiência. Bem melhor do que o pedal de mountain bike. Cada. Como diz né. O ditado. Cada macaco no seu galho. Aqui no caso. Cada equipamento. No seu. Na sua modalidade né. Achei bem mais. Bem mais. Fácil de usar. Bem mais fácil de pedalar. Da impressão até que melhora um pouco a pedalada. Por causa da. Do apoio ali. Da plataforma. Tranquilo. Então é isso aí. Se curtiu. Se gostou dessa dica aí. Desse. Desse relato né. Compartilha esse vídeo aí. Com quem você acha que precisa. Dá uma força pro canal aí. Se inscrevendo tá. O canal assim. Já tem mais de um ano. Que tá no ar aí. Ainda não consegui atingir minhas metas. Tô tentando melhorar. Pra poder chegar lá. Mas. Tamo junto aí. Até o próximo vídeo pessoal. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.